A gente sabe que descobrir uma doença como essa não é nada agradável. Por outro lado, é importante saber para fazer o tratamento correto e conseguir qualidade de vida. Por isso, eu converso agora com a Eliane Biazon, que é coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento. Eliane, o teste é simples, né? Como é que funciona? Super tranquilo de fazer, um furinho no dedo, em 10 minutos a gente tem o resultado. Aqui a gente está fazendo os exames de HIV, sífilis e hepatite C, né? São doenças silenciosas, que não tem sintomas que chamem a atenção. Então, só fazer do exame mesmo para saber se já teve contato com essas doenças. E agora, que com o pessoal vem fazer os testes aqui, tem orientação de outros profissionais? Como é que funciona? Sim, é feito o teste. O profissional que faz o teste já faz uma orientação rapidinha ali. E depois, na entrega do resultado, tem outro profissional, que hoje nós temos um assistente social e um enfermeiro fazendo a entrega desses resultados, que vão dar toda a orientação de que resultado que deu e o que fazer na sequência, né? As formas de prevenção e se der algum resultado positivo e encaminhamento para o serviço para tratamento. Agora, qual é a importância de fazer um exame como esse? Sim, extremamente importante, né? Principalmente para as pessoas que têm o hábito de se relacionar sem preservativo. Então, corre o risco de adquirir essas doenças. Por serem silenciosas, muitas vezes a pessoa adquire e nem sabe que adquiriu, né? Então, é extremamente importante que faça o exame, mas que a partir daí passe a se cuidar, uso preservativo na relação sexual para evitar realmente estar se contaminando no futuro. Certo. E agora o pessoal que está nos acompanhando deseja fazer o teste. Onde o pessoal deve ir? Qual o horário de funcionamento? Como é que é? Então, hoje de manhã, estamos aqui na UEM, né? Em frente ao Bloco 1, o Ambulatório de Enfermagem da UEM. Até meio-dia, meio-dia e meio, estaremos aqui fazendo coleta. No período da tarde, o CTA está aberto, então fica na Policlínica Zona Sul, próximo ali à Avenida Serro Azul, até às 17 horas. Amanhã, estaremos com ônibus na Unidade de Saúde Internorte. Fica na Rua Missus Taguchi. Então, até meio-dia, meio-dia e meio, estaremos lá também fazendo esses exames de HIV, sífilis e hepatite C no teste rápido, que o resultado sai na hora. Agora, tem algum telefone aí para o pessoal que quiser mais informações? Sim, tem o telefone do CTA, que é o 3293-8330. Lá pode estar recebendo informação, horário de coleta. Segunda à quinta-feira, das 7 às 5 horas da tarde, estamos lá para atender.